Muita gente não percebeu, mas o etanol ficou mais barato nos últimos dias aqui em Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, consumidores preferem abastecer o carro com a gasolina. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Quem abastece o carro com etanol notou que o combustível está mais barato. No início do mês, ele chegou a custar R$ 4,82. Nesta semana, o etanol pode ser encontrado por R$ 4,25, uma queda de 9,57%. O problema é que o combustível não é o mais econômico na hora de rodar. Ele é flex, mas não compensa em dar no álcool. Por quê? Ele gasta demais. Ele é só na gasolina mesmo, faz um consumo maior. Uma outra realidade é que muitos Três Lagoenses deixam de injetar o dinheiro no município e passam para o estado vizinho para abastecer o seu veículo. Por lá, o etanol chega a custar R$ 3,98. Tudo alto. Um absurdo. Uma alternativa é atravessar a ponte para buscar o preço mais justo. Com certeza. Eu sempre faço isso, porque não tem como ajudar os empresários aqui de Três Lagoas, que estão dentro da nossa cidade, com o preço desse. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o etanol hidratado caiu em 17 estados e também no Distrito Federal. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima no Brasil para a produção de álcool e também de açúcar. E, mais uma vez, a moeda americana tem interferido diretamente no preço do combustível. Nos últimos 12 meses, o açúcar subiu cerca de 14% na Bolsa de Nova York. E isso explica porque as usinas brasileiras, que processam a cana para os dois produtos, têm optado em produzir açúcar. Com o combustível rende 30% a menos, o etanol só vale a pena no ponto de vista econômico se o litro custar 70% da gasolina. É um absurdo, rapaz. Não sei o que vai parar desse jeito, não. Tem que melhorar o preço para nós aí, porque entre a lagoa você passa do outro lado da ponte, é outro preço. Aqui, parece que nós moramos do outro mundo. E o preço do etanol? Mesma coisa. É uma vergonha. Você vai mesmo o etanol, a vez do etanol produzido aqui, vai para a Paulina e volta de volta. Por que não vai direto para os postos, para baixar esse combustível para nós, o etanol? Não compensa, porque o etanol, se eu faço 2 quilômetros com 1 litro, com a gasolina, com o etanol eu vou fazer meio quilômetro. E ainda mais desse calor aqui de Três Lagos, que o álcool evapora mais rápido.